Música Põe a conversa agora com um dos organizadores que idealizou o bloco da empresa esse ano, quantos anos o bloco da empresa tem mais de 30 anos mas aqui nós vivemos comigo e com o Joel a gente está desde 2009, 11 anos daqui a frente congregamos com os colegas, conseguimos colocar toda a diversidade cultural de Maranhão com o bloco nacional, com a escola de samba, com o bloco de filhão Música Me fala uma coisa, o bloco da imprensa é quem abre de fato o carnaval de São Luís É, a gente brinca no pra carnaval, porque no carnaval nós vamos trabalhar você e eu, todos os colegas temos que trabalhar no carnaval e a gente aproveita para brincar no pra carnaval quanto mais cedo melhor, depois a gente trabalha E vai até quando então? Vai até domingo marco? É, o sábado marco, antes do sábado marco aí acaba então tem mais duas apresentações aí, dois sábados para que a gente se congregar, participar, brincar e eu curti o bloco da imprensa E sempre com grandes atentões Sim, sim, o bloco, toda vez, o tema deste ano é 50 anos do curso de jornalismo é o jubileu de ouro do curso de jornalismo da UFA E aí a gente vai, está em homenagem, ele fez o diploma os colegas se formaram aqui então todo mundo vê esse congresso, é uma bela festa Eu tenho a honra agora de conversar com a grande jovem jornalista e colunista, né? Nilson Machado do Jornal Imparcial que no próximo dia 8 vai estar organizando a sua feijoada E aí, como é que vai ser a feijoada desse ano, Nilson? Ah, como sempre, daquele clima de amizade, descontração gente bonita e muita animação, certo? Espero contar com o presente de vocês Davi, Madalena o pessoal do Jornal Imparcial e todo mundo e a feijoada é uma confraternização pré-carnaval que a gente realiza já há muito tempo só que mudou de nome era a feijoada do Dona Uluru hoje é a feijoada do Ned Nedilson Machado e é com muita honra que eu espero receber o público maravilhoso para curtir muitas boas atrações Nedilson, é open bar e open food feijoada completa e quem quiser participar onde é que eu compro os ingressos? Verdade, vai ser open bar e open food e feijoada completa literalmente porque uma das atrações vai ser a feijoada completa mas vai ter Mara Bloco vai ter Thaís Moreno vai ter DJs vai ter muita coisa boa e vai ter maia de Alam que o Brasil vai ter Mara Bloco vai ter Thaís Moreno e vai ter maia de Alam e vai ter Maia de Alam e vai ter Mara Bloco A informação que é que eu tenho que imaginar A razão à minha história apoiando eu pelo bem que faz que eu tenho que imaginar correctionão pração, quero som mas agora vai ter amor da camisa que é bom e além de para Música